Hoje, quanto mais a gente tenta escapar, quanto mais tentamos realmente nos ver livre das armadilhas da família Ataques, aí parece que o negócio complica. Porque Silvana Ataques parece que chafurda a cada dia, mas a cada dia dentro de um abismo sem volta. Vamos à nossa cancela mais uma vez, oferecendo toda a cancela para a nossa querida Silvana Ataques. Pois é. Pessoal, é o seguinte, a partir do momento que você coloca um filho na Terra e quando você realmente busca ali o entendimento desse filho ou quer entender para qual caminho ele deve seguir, o mínimo que a gente deve fazer é deixar as pessoas terem livre arbítrio. Sabe por quê? O livre arbítrio é, sem dúvida, uma das histórias mais legítimas que o ser humano, sem dúvida, tem na vida. É aquilo que a gente pode ser, é aquilo que a gente pode ter, é aquilo tudo que está referente à nossa vida. E aí o que acontece? É o nosso direito de ir e vir. E nada disso, em nenhum momento, isso pode tentar ser tolido nas nossas vidas, principalmente com a pressão e a chantagem emocional dos pais. Eu acho isso extremamente injusto. E principalmente quando você usa de subterfúgios, e no caso da própria Silvana Ataques, de subterfúgio religioso, para ela poder navegar de braçada e atacar a filha. Só que ela mal esperava, ou ela menos entendia do quê? Que tudo isso viria à tona e que tudo isso criaria essa polêmica absurda em cima realmente dos espíritas. Quando ela aposta ali, e ela, numa conversa com a própria Larissa Manoela, através do WhatsApp, no Natal de 2022, ela coloca ali e usa o termo macumbeiros. Vocês não imaginam o que ocasionou na vida da própria Silvana Ataques. Obviamente, eu duvido que a Larissa Manoela tenha feito isso para prejudicar a própria mãe. Isso eu não acredito. Eu acho que foi realmente ali num deslize e numa tentativa óbvia de tentar colocar a cabeça para fora da água, porque já que ela estava se afogando dentro dos próprios caprichos e também da própria manipulação dos pais. Então, ou seja, quando ela vem realmente de uma forma completamente legítima expor realmente todos os problemas dela, tanto no Fantástico como também durante todos esses dias que a gente vem assistindo, a própria Silvana Ataques comentando, que eu até trabalhei com o benefício da dúvida, dos pais darem realmente a versão deles. Mas isso não conseguiu imprimir. Isso não foi possível simplesmente a gente olhar e dar um pingo, mais um pingo de credibilidade para todo esse pessoal. Infelizmente, eu acho o seguinte, eu acho que quando uma mãe começa a agir dessa forma com uma filha, olha, sem dúvida alguma, eu acho que é a atitude mais baixa, mais sibilina que alguém pode ter de tentar ressarcir aquilo e tentar tirar o bom andamento das histórias. Tem um filme que, inclusive, ontem eu assisti de novo, ontem, justamente para eu falar, será que eu estou ficando muito louco em cima dessa comparação que eu quero trazer para vocês, que é o filme O Cisne Negro. O Cisne Negro, ele fala exatamente disso. Ele fala da convivência de uma mãe extremamente neurótica com a filha que queria ser bailarina. E ela fazia, e a filha, ali, talvez numa tentativa que no filme não queria ser tanto bailarina da forma, mas pelas imposições da mãe e a forma como a mãe chantageava ela, ela vai lá e começa realmente, e para quem já assistiu O Cisne Negro, sabe realmente do que eu estou dizendo. Então, e quem não assistiu, assista, porque eu fiz uma comparação muito, mas muito igual ao filme, inclusive, sobre o que a própria Larissa Manoela está passando com essa mãe. Está passando, inclusive, com a Silvana Taques, quando ela joga ali e tenta aniquilar a filha através de mensagens. Isso sim, isso sim, vocês podem ter certeza que é uma chantagem emocional, que é uma forma exata, mas exata, de você querer jogar tudo por terra e acabar com o emocional da sua filha, derrubando ali todas as lajotas e todos os muros para que ela fique cada vez nas suas mãos. Então, ou seja, a refém, porque se a gente for falar, se a gente fosse levar para esse caminho, que não é o caso, mas a refém, a refém, ela tinha cartão black, a refém tinha água gelada, a refém tinha Coca-Cola, refrigerante, a refém tinha viagem. Então, ou seja, ela não deixava de ser uma refém na mão da própria mãe. Isso sim é verdade. Isso dá para a gente começar a entender absurdamente e absolutamente tudo o que foi feito. E nessa questão toda, quem é, infelizmente, que precisa de um tratamento severo, sem dúvida alguma, é a própria mãe. Porque você pegar a sua filha, fazer ela de um saquinho de níquel e colocar ela para que você se divirta adiante todas, mas todas as possibilidades que você tem de controlar e que isso infla o ego, aquela coisa da mãe, né? Ou então dessas mães realmente neuróticas, histéricas, que falam, olha só, ela é famosa, mas quem manda sou eu, sabe? É isso que a gente viu. Requintes de maldade, requintes de crueldade em cima da própria Larissa Manoela, o que é muito triste. Isso vocês podem ter certeza. É muito baixo. É completamente fora de contexto. E aí, eu pergunto para vocês, né? Aonde que ela pode realmente, sendo a mãe da Larissa Manoela, ela pode ser melhor ou pior? Quem é famosa ali é a filha, não ela. Quem realmente trazia o sustento para toda a família era a própria filha. Agora, eu não sei se a gente tem a mensagem aqui, quando a gente colocou, a mensagem onde ela coloca sobre os macumbeiros. Então, se você tiver, joga aí na tela para a gente, o Ianzinho, que daqui a pouquinho eu mostro para o pessoal aqui, tá? Olha só, e ali o que acontece? Eu acho que até você não aceitar um namoro, até você simplesmente não suportar a possibilidade que a sua filha vai partir para uma nova vida, vai de repente restituir ou constituir uma família, quer ser mãe, os desejos, enfim, tudo bem. Eu acho que até aí você não aceitar, beleza. Agora, você simplesmente querer aniquilar, como se fosse a espada de Thundercats, você colocar simplesmente tudo a perder, porque você não quer que a sua filha se relacione, que não seja com o André, mas que seja também com qualquer outro rapaz, porque assim foi com o Cidade também, se é que vocês não lembram. Vocês esqueceram do episódio no sambódromo dela gritando com o Cidade, aonde ela trazia realmente todas as histórias e ela gritava tanto com a filha quanto com o próprio namorado da Luara e Santa Manuela? Vocês não esqueceram, entendeu? Então, ou seja, ou vocês esqueceram. Então, essa é a própria Silvana Taques. É ela realmente que faz tudo isso acontecer. Foi ela que foi a orquestra, que orquestrou absolutamente tudo isso. ontem, assistindo a um vídeo que é a minha amiga, que é a minha querida, mas querida amiga, Cátia Fonseca, ela disse o seguinte, aquilo lá vai cravar para o resto da minha vida, que uma terapeuta pegou e falou para ela o seguinte, você é feliz com o seu livre? Arbítrio. E ela pegou e disse sim. Aí a terapeuta, de uma forma muito, mas muito sagaz, respondeu, e porque você quer tirar o livre-arbítrio dos seus filhos. Olha isso que interessante. Olha isso que bacana. Então, quer dizer, eu sou feliz com o meu livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele muito, ele muito me funciona. Mas, e aí? Eu vou tirar o livre-arbítrio dos outros? Vamos para a mensagem. Cadê a mensagem? Vamos lá. Ah, está aqui no meu papel? Ah, está aqui. É verdade. Eu pensei que ia estar no telão. Desculpe. Bom, olha só. Aí aqui tudo o que vocês já viram. Aí aqui no finalzinho, Dona Silvana Taques disse o seguinte, esqueci de te desejar que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira. Ou seja, isso caiu como uma bomba, mas uma bomba na imprensa. E isso começou a causar, inclusive, mal-estar e todo mundo gritando intolerância religiosa. não sei se eu quero levar para esse lado de intolerância religiosa, que sabe, porque isso, enfim, porque é macumbeiros e tal. Eu não sei, mas que é um profundo desrespeito, que é um profundo realmente, que é uma falta de caráter, isso sem dúvida alguma, sabe? Agora, outra coisa também que me chama muito a atenção é essa santificação e imaculação da Larissa Manoela pessoal. Ela não é isso também, tá bom? Vamos deixar claro que ela é uma menina, ela é um ser humano, ela não é nenhuma santa, santa que eu digo, santa santificada, tá? Ela não é imaculada, então não vamos começar a querer imacular a imagem da Larissa. Ela é simplesmente uma menina que tem uma relevância muito grande como influencer também e está passando por esse problema com a família. Mas vamos saber separar as coisas, não vamos simplesmente afundar e achar que ela é santa, a deusa, a mito, enfim, porque não é. Ela está na mídia, ela veio com tudo, voltou, retornou à mídia, decorrente de todas, mas de todas as possibilidades que alguém possa ter empatia com a outra e principalmente, principalmente, pessoal, pelo assédio moral que ela começou a sofrer com a própria família. Então, ou seja, não vamos começar a santificá-la, achar que realmente ela é a imaculada, sabe? A santinha, aquela menina que a gente coloca no altar e ela é santa e nada está acontecendo. Não, ela é de carne e osso, como todos nós. Ela é uma menina que está galgando aí para ser uma grande atriz, que na minha concepção ainda falta um pouco. Óbvio, ela começou, todo mundo se acostumou com a Larissa Manoela desde pequenininha, ali nas novelas do SBT. Ela veio crescendo, ela veio conquistando espaço, ela veio fazendo tudo acontecer na vida dela. Mas que ela não é ainda uma grande atriz de extrema relevância no nosso país, isso não. Mas que ela influencia de uma forma digna e que ela influencia realmente através do seu Instagram, através de Twitter, enfim, através da internet, isso a gente não pode tirar a relevância da garota. Mas que ela ainda falta muito para ser uma atriz, isso sem dúvida, eu acho que ainda falta. Ela é uma atriz em pleno desenvolvimento. Eu acho que essa seria a conotação muito certa e ideal para que a gente possa realmente navegar com a questão da própria Larissa Manoela. Então, ou seja, eu não estou aqui em nenhum momento, em nenhum momento, querendo detonar a Larissa Manoela. Não, não é isso. Mas que ela realmente, eu ainda sou contra todas essas histórias da exposição da família, isso sem dúvida alguma. Eu não gostaria que tivesse sido dessa forma. Mas já que foi, e eu trabalhei com todas as possibilidades depois de ouvir o outro lado, me frustrei muito, mas muito. Eu mordo a minha língua. Eu mordo a minha língua em dez pedaços. E eu não tenho problema com isso. Porque realmente, depois que eu assisti, e depois que eu assisti a entrevista da própria Silvana Taques, concedida para minha querida amiga Cris Flores, vocês podem ter certeza que não tem como a gente realmente levar aquilo a sério.